Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Língua Portuguesa. Sou a professora Joyce. Nós estamos estudando aí o material 5. Essa já é a nossa quarta videoaula desse material. Do que nós estamos falando mesmo nesse material 1, 1, 1? Estamos falando sobre a infância. Isso mesmo, nós já fizemos a leitura, análise, interpretação, atividades dos dois primeiros textos que tem aí. Na aula passada, nós fizemos análise de uma imagem, se vocês recordam, da pintura do Portinari. Falamos um pouquinho sobre ele. E eu deixei duas atividades para vocês fazerem. A primeira era de análise, justamente as questões da análise da imagem. E a segunda, uma pesquisa para falar das brincadeiras de antigamente e as brincadeiras de hoje. Vamos comentar um pouquinho sobre essas atividades que vocês fizeram? Então, vamos lá. Aqui é a interpretação da imagem. Nós tínhamos aqui essa pintura, era óleo sobre tela. Da página 6. E o que nós vimos? Então, o que é possível perceber? Os dois personagens que eu tenho aqui são duas crianças. Elas estão fazendo o quê? Soltando pipa. Ela foi feita em 1942. Pensa que naquela época, soltar pipa era um dos grandes brasileiros, das brincadeiras mais comuns das crianças. Certo? Então, fazia parte aí da infância de um menino no interior do estado de São Paulo. Como ele morava em Brodós, que é o Portinari, lembram-se? E onde que eles estão? Eles estão aqui num lugar, num campo. Nossa, aqui parece muito mais uma zona rural do que uma zona urbana. Você não tem casas aqui. Você tem uma estrada, uma rua de terra aqui. Temos a árvore, parece que está ventando. Parece que eu tenho o movimento das plantas aí, das folhas da árvore. As crianças estão livres, felizes, contentes, brincando. Você nota que você tem essa ideia de movimento também das crianças. E elas estão seguras? Sim, né? Hoje em dia, soltar pipa, a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque não é qualquer lugar que nós podemos soltar. Se tem fiação elétrica, se tem carros que passam naquele lugar, é muito mais perigoso. Então, aqui é num campo aberto, onde eles estavam se divertindo à vontade. Tudo bem? Certinho? O Portinari, ele pintou muito a infância. Nós falamos na última aula que ele é o pintor mais famoso que nós temos, que tem uma repercussão mundial muito grande. Inclusive, tem duas obras dele que estão lá na ONU, tá bom? São obras enormes, super painéis aí, em Guerra e Paz. E ele tem muitas, muitas, muitas pinturas de vários estilos. E uma das suas características, das suas fases, que ele mais retratou aí, foi justamente a infância. Então, ele retrata muito essas brincadeiras da época dele. São muito propícias aí, são muito típicas daquela época. Vamos pensar numa época, né, entre 1930 e 1950, do que as crianças brincavam? O que eles faziam? Não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada disso. Então, as crianças brincavam de outra forma. Olhem aqui. Então, Menino soltando pipa, 1947. Uma outra pintura também mostrando soltando pipa, né? Notem as mãos pra cima, eles correndo, brincando, se divertindo. Vamos lembrar aqui, é uma época em que as pinturas não tinham a proposta de ser como se fosse um retrato. Como se fosse em realidade. Não. Eles queriam, né, Portinari, ele tem aí a proposta, né, uma fase que a gente chama de modernismo, de se expressar livremente. De pintar de um jeito único, seu, próprio. E o seu estilo, ele vai mudando também ao longo do tempo, tá bom? Então, aqui, ele novamente pinta, né, a gente imagina que já tá mais tarde, né, tá no cair da tarde aí, né, que parece que não tem aquele sol tão forte, né, e eles estão se divertindo e tem uma outra criança aqui fazendo a pipa. Observe que naquela época não se comprava pipa ali no bar, sei lá, no armazém, né, as crianças confeccionavam as pipas, tá? Outra imagem, então, eu tenho aqui um grupo de meninas brincando, então, enquanto ali eu tenho mais meninos, aqui eu tenho meninas, né, e elas estão soltando, parece soltando balões, tem pipa lá atrás, mas elas também estão brincando aí, tá bom? Então, eu tenho várias meninas que estão brincando também, não eram só os meninos que brincavam, as meninas também brincavam. E elas estão jogando coisas pra cima, observem, parece ser muito esses balões, mesmo que voam, que eles enchem e soltam. E também tem aí um baúzinho, que provavelmente tinha um brinquedo, alguma boneca, estão de pé no chão bem livres, mas todas de vestido, que era um vestuário típico daquela época, né, as meninas não usavam short, calça, e assim por diante, elas usavam vestido, então caracteriza bem aquela época, os cabelos soltos e se divertindo livremente. Mais uma imagem, ó, meninos pulando carniça, as pinceladas já são um pouco diferentes, né, você tem aí a marca bem dos pincéis, tem uma luminosidade muito grande, maior do que nas cenas anteriores, é bem claro, e é uma brincadeira, ó, que a gente depois chamava-se também, quando eu era criança, de pular cela, né, então alguém abaixava e outra pessoa ia lá e pulava, essa pessoa que estava agachada, certo? Então é uma brincadeira que já era comum desde 1957. Mais uma, olha, meninos brincando, né, é o mesmo estilo de pintura, a mesma luminosidade, o mesmo, né, você tem, parece que traços, riscos aí feitos com pincel, com as tintas, e eles estão plantando bananeira, né, ficando aí plantando bananeira num campo também aberto às duas. Aqui temos mais uma pintura dele, né, Roda Infantil, então aqui temos meninos e meninas brincando de roda, certo? Temos a cidade, nota que aqui eu tenho uma cidade, é uma cidade que não é muito grande, parece uma cidade pequena, né, no interior, vamos pensar que ele retrata muito a sua região, a sua cidade, a sua infância, e aí foi feita em 1932, e as crianças estão brincando ali de roda, com cantigas, e a última, né, foi feita em 1935, do futebol, que também já era um sucesso desde aquela época, você nota que tem um campo aqui, tem um cemitério lá no fundo, as crianças têm alguns animais, elas estão descalças nesse campo, jogando futebol, se divertindo, tá? Então, são todas brincadeiras que eram muito comuns na época dele, na infância dele, que marcaram a infância do próprio portinário. Por fim, eu tenho aqui, né, a última imagem, meninos no balanço, em 1934, e também já tem um traço característico, assim, já tem mais formas geométricas, tem uma interferência maior do que vocês, já deve ser estudado do cubismo, tá? Então, eu tenho bastante as formas geométricas prevalecendo, é diferente das outras pinturas, mas num outro estilo dele, e ele fala uma coisa sobre isso, sobre balanço, ele diz, sabem por que eu pinto tanto menina em gangorra e balanço? Ele pintava muito meninos em gangorra e no balanço, para botá-los no ar, feito anjos. Então, ele diz que aqui, quando as crianças estão balançando, estão no ar, estão como feito anjos, estão fora da terra, né, que as crianças têm essa inocência, né, que é comum aí, ou que ele coloca como anjos, comparem, então, crianças a anjos. E olha que poético, né, muito lindo, muito poético, e ele fazendo uma análise da sua obra. Certinho? Gostaram dessas pinturas aí? São muito ricas, então vale a pena, como eu falei já para vocês na aula passada, se vocês estiverem indo algum dia, estiverem passeando em Brodowski, partinho de Ribeirão, visitem a Casa de Portinário. Também em Batatais, vocês vão encontrar muitas obras na igreja de Batatais, tá? Então, você tem muitas obras aí com cunho mais religioso, mas lá, tá bom? Então, essas duas cidades vão trazer muitas obras do próprio Portinário. Bom, depois tinha o Pesquisa em Ação, Brincadeiras de Antigamente. Já falamos algumas aqui, justamente com, né, quando eu trouxe para vocês essas imagens do Portinário, dessas obras da infância do Portinário que ele retratou, vocês já tiveram, né, ideia de várias brincadeiras de antigamente, né? E eu tenho várias ainda aqui, ó. Amarelinha. Vocês já brincaram de amarelinha? A gente tem na primeira imagem aí, amarelinha. Segunda, bolinha de gude, certo? Bolinha de gude se brincava muito também. Quando eu era criança, a gente brincava muito de bolinha de gude. Pular corda, né, na terceira. Cantigas de roda. Tinha lá numa das imagens, aqui a gente tem novamente cantigas de roda. São todas brincadeiras de antigamente. E eu tenho muitas outras brincadeiras de antigamente. Muitas outras brincadeiras que, às vezes, os pais de vocês brincavam, os avós de vocês brincavam, que, às vezes, hoje, não é tão comum, certo? Então, brincadeiras de antigamente e brincadeiras atuais. O que nós temos? Que as brincadeiras de antigamente, elas movimentavam mais o corpo. Elas envolviam mais um senso de coletividade. Brincava-se com o outro, né? Eram brincadeiras, aí, muito mais interativas, que levavam maior criatividade, gastava-se mais energia. Hoje em dia, claro, nós estamos em um período de pandemia. Não dá pra ter aglomeração. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas, às vezes, acabam, muitas crianças, só ficando na frente do videogame. Só ficando com o celular na mão. Não usam o corpo, não usam a energia. Não gastam essa energia. A gente tem muitas casas, aí, de problemas de saúde em crianças, por causa disso. Às vezes, obesidade, diabetes. Então, é importante, também, trabalhar o corpo, fazer atividade física, fazer esporte. Então, as brincadeiras de hoje, às vezes, ficam muito só celular, tablet, rede social. As crianças ficam muito no YouTube. Não brinca-se tanto. Não se faz brinquedos, como a gente viu em outro texto que se fazia. Não se... Sobe no pé das árvores. Não sobe na árvore pra pegar frutos aí. Então, essas atividades que não estão comuns, elas estão se perdendo. É importante resgatar um pouco disso. É importante brincar, também, dessas maneiras diferentes. Fazem parte do nosso folclore. Fazem parte da nossa cultura. E a gente não pode deixar isso morrer. É legal brincar com coisas eletrônicas? Claro que é. O único problema é fazer só isso. Brincar só com isso que é o problema. Então, a gente também tem que exercitar, também, o nosso corpo. Brincar com o outro. Interagir, não ficar só sozinho dentro de casa. Brincar um pouco. Às vezes, se pode, aí, a rua é mais tranquila. Os pais deixam brincar na rua. Interagir e se divertir. É sempre importante que a gente sempre brinque. Lembra do texto? Que a pessoa que não brinca, ela fica velha? Ela envelhece, fica chata, ranzinza? Então, a gente tem que brincar. Não só como criança, mas brincar a vida toda. Tá bom? Após, então, essas questões, essa pesquisa, tinha justamente esse textinho aí. Olha as brincadeiras. A prática de esportes, o lazer, a diversão, né? Que são coisas que trabalham muito com a parte física, né? As atividades físicas. Mas também, ler um bom livro, assistir a um filme legal. Tudo isso contribui para que tenhamos uma vida mais alegre e saudável. Então, nós temos que rechear a nossa vida de coisas gostosas, coisas prazerosas. Em casa, dá para fazermos coisas gostosas? Sim. Dá para fazer um pouco de algumas atividades no quintal, físicas, né? Às vezes, assistindo a algum programa, fazendo alguma coisa interativa. E também dá para jogar jogos de tabuleiro em família. Dá para assistir filmes. Dá para assistir séries. Tudo isso faz bem também emocionalmente, psicologicamente. Nós temos que nos cuidar em todos os sentidos. Uma das práticas que muitos adoram é o futebol. É ou não é? O futebol é uma paixão nacional. É o esporte mais comum aí que nós temos, né? Que tem maior avesão. Que as crianças, desde pequenas, são acostumadas a assistir, a jogar, a brincar. E ele é muito, muito, muito característico do nosso país. Leia o texto abaixo e responda aí as questões. Então, tinha um texto, tinha um poema pra vocês verem. Nós temos, então, um poema Gol, tá? E esse poema, ele é muito diferente. Bom, por quê? Porque ele é um poema visual, tá? Ele é um poema visual. Ele extrapola aquela noção de linha, né? De versos e estrofes. Não. As palavras, elas são dispostas no papel de uma maneira que forma uma imagem. Então, tudo isso, como a escolha das palavras, ela é proposital. E a distribuição também é proposital. Então, você tem uma materialidade maior. Então, vamos ler o que está escrito. Olha. Domingo de sol. Disputa decisiva. Jogadores velozes. Torcida animada. Gramado macio. Bandeiras agitadas. Estádio lotado. Camisas coloridas. Os torcedores animados esperam o quê? Eles esperam gol. Que é justamente o título. E vocês observaram que interessante. Por que que está escrito de uma maneira circular e ainda tem, né? Observem aqui, olha. Nós temos. As palavras, elas estão escritas aqui em uma forma de quase um círculo completo. E eu tenho esse verso, né? Aqui, essas palavras numa linha reta. O que que isso forma? Forma a letra G. Então, está escrito de uma maneira que forme a letra G. Por quê? Todos esperam gol. Então, eu tenho um G. O O é a bola de futebol. E o travessão, olha, é o L. Então, eles usam as imagens para formar uma palavra. Usa palavras para formar uma letra, que é o G. Usa o O, a bola de futebol, como um O. E usa o travessão como L. Então, por isso que é gol. É gol. Eu bato o olho e eu tenho essa visualidade da palavra gol. E aí, o que é característico de um jogo de futebol, do gol, né? Um domingo de sol. Por quê? Porque a maior parte dos jogos de futebol acontecem no domingo. Tem uma disputa decisiva. Todo mundo fica muito envolvido. Jogadores velozes, correndo para lá e para cá. Torcida animada, todo mundo torcendo. O gramado macio, bem cuidado. As bandeiras agitadas, todo mundo balançando as bandeiras do seu time. O estádio lotado, onde ocorre a disputa ali. Camisas coloridas e os torcedores animados, todos muito esperam para ver esse gol, tá? Então, é um poema muito rico, muito interessante, muito bem feito. Que ele trabalha, então, com várias características. Então, você tem essa visualidade. Essa distribuição dessas imagens, das palavras no papel de forma que gerem uma letra. Que façam um desenho. E eles são formados por quê? Domingo de sol, disputa decisiva. Eu tenho, então, as primeiras palavras aí, né? Elas são todas substantivas. E aí, quando eu falo de sol, decisiva... De sol que é diferente, que é formado por duas palavras, né? Mas decisiva, velozes, animada, macio, agitado, lotado, coloridas. Dão características para aqueles substantivos. Então, decisiva dá uma característica para disputa, velozes dá uma característica para jogadores, animada dá uma característica para torcida, e assim por diante. Como que a gente chama as palavras que servem para dar característica para os substantivos? Quem lembra? Quem se lembra? Quem, 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 quem? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Na próxima aula, nós vamos estudar, esmeuçar essa matéria melhor. Mas todas essas palavras são adjetivos. Certo? Então, enquanto as palavras aí, na parte exterior do G, são substantivos, as que estão no interior são adjetivos. E o de sol, professora? O de sol é um substantivo? É um adjetivo? E agora? Ele é diferente dos outros. Ele se comporta como um adjetivo. Mas não é. D é uma preposição e só um substantivo. Só que quando eu tenho esse parzinho, né, preposição e substantivo, que juntinho, fica do lado de um substantivo, olha, domingo de sol, do mesmo jeito que eu falo disputa decisiva, tá, caracterizando o substantivo, ele tem valor de adjetivo. Então, a gente chama de locução adjetiva. Então, a locução adjetiva é o quê? Uma combinação de palavras, um substantivo, né, uma preposição mais um substantivo, que funciona como um adjetivo. Tudo que é locução, em gramática, quer dizer mais de uma palavra, tá? Duas ou mais palavras que funcionam como se fosse uma só. Então, aqui eu tenho uma locução adjetiva. E após fazer essa análise toda que nós fizemos, vamos para as questões. Agora vai ficar facílimo de responder. Vocês vão responder de tarefa e a gente corrige na próxima aula. Olha só, questões, página 8. Nas expressões abaixo, sublinhe a palavra que caracteriza o substantivo. Um, acabei de falar. Quais palavras que dão características para o substantivo? Então, disputa decisiva. Qual que é a característica, né? Grifa, jogadores velozes, torcida animada, gramado macio, camisas coloridas, bandeiras agitadas. Então, vocês vão grifar em todas essas linhas quais são essas palavras que dão uma característica para o substantivo. Já contei, já falei, você prestou atenção? Vai ser super fácil de fazer aí. Dois, o que essas palavras expressam em relação aos substantivos aos quais se referem? Então, qual que é a função dessa palavra? Para que ela serve? O que ela faz para o substantivo? Já falei, já contei. Então, escrevam aí com as palavras de vocês, tá? E por fim, também já falei essa. Se você prestar sua atenção, vai tirar de letra. Podemos dizer que as palavras sublinhadas lá no exercício 1, tá? Recebem o nome do quê? Elas são substantivo, adjetivo ou verbo? Então, a maior parte daquelas palavras são o quê, né? Praticamente todas. Só tinha uma que era uma locução. Lembra? O restante de todas as palavras que estavam lá no exercício 1? Todas elas eram? Anotem. Facílimo. Fácil demais, demais, demais. Mande para o seu professor, tá? Mostre o que você está fazendo, o que você está acompanhando as aulas. E a gente se vê na próxima aula para fazer a correção e estudar um pouquinho mais sobre essa matéria. Tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.